Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jefferson e este é o programa Saberes em Casa para a Eja do Ciclo 2 Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas Eu espero que todos vocês estejam aí se cuidando, sempre atentos aos protocolos de saúde Dando continuidade a nossa jornada literária, poética Hoje nós vamos conhecer o Islam Você sabe o que é um Islam? Já ouviu algum? Participou de algum? Se você não conhece o que é o Islam, nós vamos conhecer juntos Hoje nós vamos emergir um pouquinho nesse mundo do Islam O Islam também é chamado de poesias faladas Poesia falada Sua principal característica é que ele, o Islam, é realizado por uma batalha de rimas Onde os versos são declamados ou falados em público No meio do público Olha que arte Embora as raízes do Islam, elas remetam aí à antiguidade Vamos pensar aí na Idade Média, por exemplo A exemplo dos trovadores O gênero da forma que conhecemos hoje Ele surgiu em Chicago E Chicago fica nos Estados Unidos Sabe em que ano? Nos anos 80 Através da ideia de uma batalha de poesias Que é batalha melhor do que essa O Islam foi introduzido no Brasil Através de uma mulher Show de bola, hein? O nome dessa mulher é Roberta Estrela Dalva Olha que interessante E foi introduzido através do Zap Zap, aquele Zap? Não Zap quer dizer Zona Autônoma da Palavra E fica em São Paulo A Slummer, como é conhecida a mulher A poetisa, né? É brasileira Essa brasileira é a mais conhecida pela mídia E ela é referência no país Pois ela conquistou o terceiro lugar Na Copa do Mundo de Poesia Islam Em 2011 Sabe aonde? Em Paris Pouco, né? Pois é Originário do inglês O termo Islam quer dizer Batida Batida Sim Algo semelhante a uma pancada Mas qualquer descrição Que se faça Nunca dará conta dessa amplitude Da amplitude que é essa vertente Da cultura urbana alcançou Veja você Nem do impacto que ela tem Na vida de inúmeras pessoas Uma mistura de arte Com rap Saraus E batalha de MCs Isso é O Islam Utilizando quase sempre A literatura marginal Ou melhor A literatura periférica, né? Se expande como expressão da poesia Cantada Constituindo cenas culturais Dentro da cultura hip hop Você já ouviu falar? Mas literatura marginal Isso não deve ser bom Não, não é nada disso A literatura marginal É um termo que apareceu Por volta dos anos 70 Né? E lá nos anos 70 Na época da ditadura militar Tem como principal característica A quebra de padrões literários Daquela época Então Os anos 70 Eram anos de repressão Pois é É importante lembrar Que a década de 70 Ela foi uma das mais opressoras Para os intelectuais do país Com grande repressão A literatura de expressão Veja só No final dos anos 80 O termo literatura marginal Ganhou também A correlação Com o nome Literatura periférica Dando voz A sociedade da periferia Né? E passou a ser Um grito Da própria sociedade Para o mundo Isso É uma vitória Né? Nosso amigo Sérgio Vaz Aí esse grande poeta Que nós já Já trouxemos aqui Algumas vezes Né? Ele é um dos maiores Representantes Desse movimento Um dia ele falou assim Olha Eu gosto do termo Literatura periférica Porque diz De onde viemos Né? Antigamente Falavam da gente Hoje Falamos Nós mesmos Da gente Fantástico Né Sérgio Sérgio Vaz Voltando ao Islã Os participantes Que declamam Suas poesias Né? Eles são chamados De Islãmers Né? Então O participante Chama Islãmers Né? Os islãs Né? Essas batalhas De poesia De poesia falada Seguem algumas Regras Né? As poesias Precisam ser Autorais Né? E podem falar De vários Assuntos Por exemplo Racismo Violência Né? Entre outros Aí, né? Despertando aí A plateia Para uma reflexão Crítica Né? Então leva todo mundo A pensar mais Sobre esses temas Né? Nos islãs Não são utilizados Objetos cênicos Então tem cenário Né? Não tem figurino E nem acompanhamento musical Né? É o corpo E a voz Esses são Esses são os elementos Fundamentais Numa prática De islã Né? Um júri popular É escolhido No momento Da competição Né? Na plateia Na hora Aí pelos organizadores Do espaço Então eles escolhem Na hora Tá lá uma roda Lá de pessoas Que vão Fazer um islã Lá pra todo mundo ver E aí escolhe Você, você, você Hiper legal isso Né? Democracia Né pessoal? Um islã é muito parecido Com os saraus Você já deve ter ouvido falar Né? Com algumas regras Diferenciadas Né? Claro Como as poesias Devem ser de autoria própria Criada pelo islã Né? Então é o próprio islã Lá a pessoa Que criou Que inventou Né? A arte dele O cenário Ele deve ser livre Né? Sem modificações A poesia Ela deve Nascer Dentro de você Né? As criações Dos versos Devem nascer Aí Da realidade Em que Se encontra Né? Que a pessoa Se encontra Os jurados Como eu falei Eles são escolhidos Aleatoriamente Na plateia Né? Eles Eles O que eles fazem? Eles tem que avaliar E dar as notas Dar notas aí As rimas E as poesias Né? Então tem que prestar Pra ser jurado Tem que prestar bem atenção No islam São recitadas Poesias De temas livres Mas verifica-se Ao longo do tempo Que grupos Historicamente Excluídos Vem se utilizando Dessa expressão Artística Como forma De reivindicar Seus lugares De direito Né? De dar Aí visibilidade As suas lutas Se colocar Né? Como protagonistas De uma história Da história Né? Das suas próprias histórias Né? Algumas palavras Próprias Das competições Do islam Então vamos Vamos aprender um pouquinho Do vocabulário Lá do islam Né? Islam master O que quer dizer Islam master? Islam master O apresentador Né? É o apresentador Que conduz A cerimônia Lá do islam Ou a competição Né? Islammer Como eu falei pra vocês É o poeta É o competidor O islammer Né? Correr Correr O que quer dizer? É o ato de falar Declamar a poesia Né? Paul Paul É a manifestação Da plateia Na nota máxima Do islammer Né? Então O islammer declamou Lá tirou nota máxima O pessoal fala Paul Credo Hum Credo São falas da plateia Para as notas Que podem ser Nove e meio O nove ponto nove Né? Você sabia Que aqui em Guarulhos Nós temos um espaço De islam? Olha aí Tá perdendo Hein? Bom Vamos assistir aí É... Um vídeo Que o pessoal Deste espaço Preparou Especialmente Para vocês Apresentando Um pouco Desse movimento Aqui Na nossa cidade Vamos assistir O vídeo Do islam Do prego É o nome Depois Voltamos Para a gente Conversar Mais um pouquinho Sobre o islam Então Presta atenção aí Salve salve Eu sou Wesley do oeste Sou MC Da cidade de Guarulhos É... Recebi o convite Da Luciana E do projeto Educacional Saberes em Casa Para falar para vocês Aluno do EJA Sobre um pouco Da nossa cultura Do islam Do prego Aqui na cidade De Guarulhos É... Para quem não conhece Islam é um movimento De poesia falada Mundial Que também é conhecido Por Spoken Word E Poetry Islam É... Foi fundado Nos Estados Unidos E popularizado Aqui no Brasil Através da Roberta Estrela Dalva É... Alguns de vocês Podem conhecer Né? Teve o programa Manos e Minas Na TV Cultura Por muitos anos Né? E o Zap Islam É o primeiro islam Do... Do Brasil E ele se difundiu Essa cultura Né? Da resistência Da poesia falada De recitar De soltar a voz De dizer aquilo Que você quer dizer Recitar Amorosamente Ou um protesto Manifesto E... Nessa cultura Falando um pouquinho Sobre o islam do prego É... Ele... Esse nome Prego Ele significa Poesia de resistência De Guarulhos Foi fundado Aqui na cidade Em 2017 Em janeiro A primeira edição A equipe era Joel A Rosinha Moraes E a Amora E... A Amora Ficou na liderança Em 2018 E 2019 É... Eu participei Em 2017 Em 2018 E a partir de 2019 Eu comecei a fazer parte da equipe Né? Sendo matemático Junto da Amora E mais alguns colegas E... Falando sobre A competição do islam É... Você... Você, né? Eu falando com vocês Podendo recebê-los aí futuramente Na edição aberta Alunos do EJA É... A poesia Ela tem que ter Até 3 minutos O tema é livre Os principais temas Né? É... Os hábios Pra recitar Que os poetas Falam mais São... São... São poesias São textos Que abrangem A... O combate A homofobia Ao racismo Né? A violência policial A opressão E... Acreditar, né? Nos nossos sonhos Nos nossos potenciais Como artista Como ser humano Como estudante Como uma pessoa Engajada politicamente E... Falando um pouquinho Sobre a competição O islam Ele acontece nas quebradas E ele gera Uma vaga Pro islam SP E do islam SP Tem o islam BR E o vencedor do islam BR Representa o Brasil No campeonato de poesia Falada na França Que agora teve uma mudança Vai ser na Bélgica Mas isso aí Vocês vão poder Acompanhar depois aí Com... Com as próximas programações Que estamos elaborando Pro nosso islam do prego Em 2017 O nosso representante Foi o Gustrago Em 2018 Foi o Del Preto E em 2019 O Madrugadão Em 2020 Com o começo da pandemia E... E... Com algumas dificuldades, né? De... De acesso De local Nós fizemos a nossa última edição, né? Na Praça Getúlio Vargas E começamos a planejar Fazer o nosso movimento Itinerante Só que devido a pandemia A gente deu uma pausa Não conseguimos fazer edições online Mas agora em 2021 Com a nova equipe A Amora Infelizmente ela saiu daqui de Guarulhos Mas ela tá com novos projetos Em Minas Gerais No novo endereço Que ela tá E conseguimos fazer duas edições Já esse ano Tem a terceira edição programada Em junho Islã do Amor Todos os meses de junho A gente sempre fez o Islã do Amor Pra falar poesias De amor De desamor De afeto Romance E... Bom Falando um pouco das parcerias também É... Tivemos a mídia remota E a Bicho Raro É... Com toda a amplificação Pro áudio visual Do Islã do Prego Temos no nosso Instagram Do Islã do Prego Página no Facebook A página no YouTube Aí pra quem quiser conferir Ver vídeo dos poetas Os Mano As Minas As Monas E... Apreciar E degustar Todo o nosso conteúdo Lá periférico De poesia De resistência E eu agradeço muito o convite Tô muito feliz De poder conversar com vocês aqui Alunos do EJA Poder falar um pouco Da nossa cultura Espero que vocês apreciem Procurem conhecerem Conhecer mais Teremos a edição Transmissão online Agora dia 12 Espero vocês lá Agradeço a Luciana A toda a equipe Educacional Do Saberes em Casa Certo? E é isso aí Meu Instagram é doesteira Se quiserem conhecer mais É só É só me chamar no direct Pra gente bater um papo Conhecer mais Certo? É isso aí Tamo junto Bacana, né? Gostou? Ficou curioso? Pois é Eu também Gostei muito Em breve A gente vai estar mostrando aí Como é que funciona Esses desafios Isso é muito interessante Você sabe que a nossa cidade A cidade de Guarulhos Ela tem muitos espaços culturais Importantes E às vezes Nem sabemos da sua existência Você pode começar A pesquisar por aí Que existem muitos espaços culturais Por meio do Islam Como a gente está falando São abordados diversos temas Como você pode observar aí No programa de hoje Tá? Então eu vou lançar Um desafio pra você Reflita sobre esta temática Né? Sobre o Islam O que você gostaria de abordar Em seu poema, né? De modo a despertar A reflexão A tomada de consciência E atitude política Em relação ao seu tema Né? Por parte de quem ler Ou de quem vai ouvir Olha só Então Já você pode pensar No poema aí Escreve no seu caderno Né? Um rascunho do seu poema Aí refletindo Sobre as emoções As ideias Que você deseja expressar Isso é muito importante Organize os versos E as rimas E caso você se sinta Confortável Pode usar um pouquinho De gíria, tá? É... Leia o poema Com muita emoção Para um amigo, por exemplo Ou para alguém da família Né? Isso já é Fazer arte Né? E já é fazer Parte do Islam Aí Grave... Grava um vídeo Por exemplo Ou um áudio E compartilhe Com seus educadores Compartilhe Nas suas redes sociais E quando compartilhar Nas redes sociais Compartilhe em hashtag Saberes em Casa Eja Ou pelo e-mail Ejadoep Arroba Guarulhos www.sp.gov.br Quem sabe Quando nós retornarmos Aí ao presencial A gente não consegue Fazer o nosso Islam Na Eja Isso é muito interessante Mas O mais interessante É a proposta De desafio Para hoje Você consegue Fazer aí Uma rima Uma poesia De... É... Colocando aí A emoção Que você está sentindo Neste momento Né As esperanças As expectativas Já pensou nisso? Então tá Esse é o seu desafio Ok? Desafio lançado Proposta dada Estou aguardando aqui Para a gente Mostrar Nos nossos próximos Programas De junho Ok? Muito bem Pessoal Por enquanto É isso Obrigado por você Ter ficado com a gente Até agora E até o nosso Próximo programa Fiquem bem Se cuidem Grande abraço Até lá Próximo programa Próximo... Próximo programa Legenda por Sônia Ruberti